Eu achava a Luma de Oliveira, uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na vida, na minha adolescência. Pô, acho que teve uma boa parte da minha vida ao meu lado, né? Eu a conheci, eu acho que eu tinha 18 anos de idade. E eu achava a Luma de Oliveira, uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na vida, na minha adolescência. E aí todo mundo falava na Luma, papá, papá. Aí ele falou, vou fotografar a Luma, não ela, mas dois caras. Eu não era modelo, nunca tinha fotografado na vida. E vai ter um beijo na boca, quer ir? Peraí, você tá falando que eu vou beijar a Luma na boca? Que horas? Ele, sete horas, a quarta-feira. Cinco e meia, eu tava já no estúdio esperando. Passa a Xuxa, né? Deve fotografar aí também, né? Aí eu fiquei sabendo o que ela ia fazer. Não vou falar que foi uma decepção, porque ela também é muito linda, claro. Mas eu tava esperando a Luma, né? E a Xuxa já era famosa? Já bem famosa? Nessa época? Tava no auge. Tava no auge. No auge. Super top. Aí ela escolheu, eu falei, não, eu quero fazer com esses três caras aqui. Mas é ela, mas a Xuxa vai ter beijo, ela não tem problema, eu escolho o cara. E aí foi assim. A gente fez a foto. Você beijou a Luma de Oliveira e a Xuxa? Não, não. Ela substituiu a Luma, eu não fiz nada com a Luma, nem conheci a Luma. A Xuxa já furou o olho da Luma de Oliveira, então? Sim. Aí ela escolheu, fui eu, né? As pessoas, assim, muito especiais, que amam você, fizeram questão de mandar algumas mensagens aqui. Vamos ver. Opa, que delícia, obrigado. Eu tô aqui na fazenda do Enderão Otinho e tô muito contente que você vai no programa da Dani, que eu adoro. Beijos, Dani. Pra te dar parabéns pela tua trajetória linda de vida, tanto profissional quanto pessoal. Olha, eu tô muito feliz que você tá aí e eu quero que você saiba que eu tenho um orgulho imenso de você. Oi, meu amor. Oi, pai. Eu sei que nem precisava dizer, mas a gente te ama. É verdade. Tá aqui a sua família pra dizer que a gente te ama, né, Miquinha, né, Davi? Você é o melhor pai do mundo, você é. Um beijo, meu amor. Obrigada por essa família linda que você me deu. Beijo. Te amo. A gente me pegou, né, cara? Que demais, não é? A gente me pegou, né? É muito bom, né? É muito bom, cara. A gente te ama, não é? É muito bom, é muito bom. Delícia essa entrevista. Muito legal poder conhecer um pouquinho mais da sua história. Você é um cara sensacional, super paizão, super talentoso também. Quero ver seus trabalhos logo, logo o filme que vai estar pra lançar também. Desejo toda a sorte. Que Deus continue a te abençoar. Obrigado. Que eu venha passar essa tarde aqui com você, viu? Adorei também, ó. Beijo, beijo na família, no teu marido e todo mundo, tá bom? E quem sabe o próximo vai ser pessoalmente. Se Deus quiser, se Deus quiser, passando tudo isso a gente se encontra, tá bom? Obrigado. Beijo. Tchau, gente. Então, um beijo pra toda a diretora e pra todos os produtores. Valeu. Tchau, tchau. O centro da filha aqui no Sensacional, gente, bom demais, não é?